Nem o prego aguenta mais o preço desse relógio A casa é sua, porque você não chega agora Até o pé tá de ponta cabeça, porque você demora A casa é sua, porque não chega logo Nem o prego aguenta mais o preço desse relógio Nem o prego aguenta mais o preço desse relógio